Música 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 Pai do Senhor irmão, tudo bem? Pai do Senhor, tudo bem? Quanto tempo irmão Daniel? Legal encontrar você aqui. Verdade, quanto tempo mesmo né? O irmão ia pegar cerveja? Cerveja? Não, não irmão. A misericórdia está amarrada, eu estou procurando refrigerante. Ah bom, refrigerante ali irmão. Ah, lá eu não vi. Obrigado por avisar, vou dar a volta, vou lá. Obrigado, vamos te ver. Valeu, paz irmão, valeu, obrigado. Ô irmão Daniel, Pai do Senhor. Ô irmã Ruth. Pai do Senhor irmã. Que bem se encontrar irmão aqui. E essa garrafa de pinga aí? O irmão é alcoólatra? Claro que não irmão, misericórdia não. Que isso, é alcoólatra não. É porque eu... Eu ouvi falar que enxaguante bucal não limpa a boca direito, sabe? Os dentes assim mesmo. Aguardente que é o negócio para limpar a boca mesmo. Porque entra no meio dos dentes, mata as bactérias, bicho tudo. Só fazer a bochecha, gargarejou e fica... Joinha, ó. Ô irmão, nada disso. É assim irmã. Leve uma garrafa para a mata, mãe por favor. Eu posso dizer com toda certeza que aguardente, cachaça, pinga, não limpa o dente e nada. Daqui essa garrafa. Pode passar no corredor três, pegar um enxaguante bucal que vai ser bem melhor. Será irmã? Ô irmão Daniel, meu marido e meu filho são dentistas, esqueceu? Pode acreditar. Ah, muito obrigado então irmã, muito obrigado viu. Imagina irmão, Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau irmã, vai lá. Befe chiqueira. Ô, paz do senhor irmão Daniel, tudo bom? Paz do senhor irmã? Cerveja? O irmão bebe? Bebê? Não, bebê não. Não, não bebo não. Bebê eu não bebo não, mas eu faço uma carne com molho de cerveja. Hummm. Uma delícia irmã. Sério irmão? Sério. Ai que legal, me passa a receita irmão? Passo. Passo sim. Mas pode ser depois? Já que eu não sei de cor ainda não. Foi o passo, tá? Vamos lá, que passo você vai passar nele. Tchau. Tchau.